Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos aprender a modelar a mesa Watson ou a mesa DNA, como nós chamamos no ano de 2015, quando foi lançado um breve desafio sobre a modelagem desse objeto. E hoje nós vamos aprender como é feita aquela modelagem, que é uma modelagem relativamente complexa, vocês vão notar que ela exige conhecimento em 3D Max, e eu percebi também que algumas pessoas conseguiram fazer essa mesa, porém criaram ela de uma forma um pouco diferente. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma das maneiras de se criar essa mesa, é óbvio que existem várias formas de se criar, mas eu vou fazer das duas formas, uma que foi a forma óbvia, que eu acredito que a maioria das pessoas que fez essa mesa utilizou essa técnica, e depois vou mostrar uma outra técnica, que é através dos modificadores do 3D Max. Então vamos lá. Primeiramente vamos ver a nossa referência. A nossa referência está aqui na pasta, já selecionei algumas imagens, e essas imagens elas mostram alguns detalhes que nós precisamos ver para poder modelar esse objeto. Então observem que aqui nós temos uma foto panorâmica, uma foto bem cropada de zoom, temos aqui uma foto de uma pessoa, uma referência de uma pessoa sobre a mesa, temos aqui também a mesa na perspectiva, e assim nós temos essas várias referências para poder observar o nosso modelo. A primeira coisa que nós percebemos são as formas primitivas, eu sempre falo sobre isso, vamos começar a modelar qualquer objeto através de uma primitiva. Qual que é a primitiva desse objeto? É um quadrado? Algumas pessoas vão dizer que sim, porque a mesa em si, ela faz a área de um quadrado. É um cilindro? Não é, não tem muita coisa a ver com cilindro não, a não ser os pés da mesa, que é esse formato aí que sobe, então ele pode ser encaixado através de um cilindro. Mas o nosso foco aqui nesse objeto seriam os pés dessa mesa, e esse pé dessa mesa tem o formato de DNA. Para quem não sabe, esse formato geométrico é chamado de hélix, ou helicoide. Então esse helicoide, ele forma esse modelo, e cria-se esse objeto, no caso, através de um pequeno shape, por exemplo. Então vejam que aqui no 3D Max, se acessarmos o painel Create, vou maximizar a tela, vou vir aqui no painel Create, Shapes, e temos aqui um botão hélix. O botão hélix, ele vai criar para a gente um exemplo aqui de uma mola. Então nessa mola eu vou colocar aqui o número de turns, ou seja, o número de voltas dessa mola. Eu tenho o radius 1, que é o radius da base, e tenho o radius 2, que é o radius do topo, ou seja, o raio do topo. Então com esse objeto hélix, nós já temos algo bem parecido lá com o nosso modelo. Vejam que aqui eu vou colocar, por exemplo, 10 cm, 10 cm, vou colocar a altura de aproximadamente 60 cm, e o número de turns, o número de volta, vou colocar uma volta e meia. Por que eu estou colocando uma volta e meia? Que é justamente o que eu percebo aqui na minha referência. Se vocês observarem aqui, uma das voltas, nós vamos perceber que ela começa aqui nesse ponto, ela vem uma volta, ou seja, 360 graus e meia, 180 graus. Então, voltando ao nosso objeto aqui, temos uma volta e meia. Vou aumentar aqui a altura um pouco. Vou reduzir esse radius. Vamos colocar aqui em 5 cm agora, na metade. E aqui nós já temos esse formato helicoide, que é o formato da nossa imagem. Para a gente poder criar esse efeito que nós temos aqui, vamos voltar aqui a nossa referência mais uma vez. Para a gente poder criar esse efeito, nós percebemos que são duas hastes, formando esse exemplo aqui de DNA, esse entrelaçamento. Então, eu vou vir aqui no meu painel, painel Modify, Modify List, e vou aplicar o modificador Extrudes. Modificador Extrudes, o valor Amount, e vou colocar aqui aproximadamente 8,5 cm. E nós já temos aqui a metade da base dessa mesa. Vou colocar 10 cm para poder arredondar. Agora eu vou marcar o meu Snap, para poder girar em ângulos de 5, em 5 graus. E vamos girar o nosso objeto criando uma cópia, pressionando o botão Shift. Então, vou girar aqui 180 graus, pressionando o botão Shift. Vamos observar o painel ali embaixo, 180, soltei e criei uma cópia, certo? E aqui já temos o nosso modelo helicoide da base dessa mesa. Mas observem que agora nós temos que fazer o pezinho dessa mesa. E isso aqui já se torna um certo desafio, porque nós temos que modelar isso aqui manualmente. Então, como que seria? Primeiramente, eu posso converter esse objeto em um Edit Poly. Convertemos como Edit Poly. Agora eu vou girar como instância, novamente em 180 graus, como instância. E conforme vocês recordam nos nossos tutoriais anteriores, as instâncias permitem alterar um ou mais objetos de forma igual, como se fosse um clone. Então aqui, toda alteração que eu fizer nesse objeto, o objeto que está ao lado também sofrerá. Então, eu vou puxar aqui uma nova aba. Vejam que puxamos aqui a nova aba e já apareceu aqui no nosso objeto. Vou puxar aqui mais uma vez. Vamos criar mais uma extrusão, tá? Pressionando o botão Shift. E vejam que foi criada aí uma nova aba. Agora, vou descer essa aba aqui. E o que eu tenho que fazer aqui agora é criar um meio, criar uma forma de unir essas duas partes, para fazer o efeito lá como se fosse o pé da mesa. Então, veja que eu vou puxar aqui algumas vezes. Puxar aqui. Vou rodar aqui a um ângulo menor. Lembrando que temos que girar não só aqui para um lado, tá? Vou tentar centralizar aqui, aos poucos. Vejam aí que giramos mais uma vez. Vou fazer uma nova extrusão, pressionando o botão Shift. Vou girar mais uma vez. E assim vamos encontrando o nosso objeto aqui na base. Notem que a modelagem fica bastante distorcida. Então, exige essa atenção maior aqui nessa parte da base. Que é uma parte que seria considerada mais difícil. Algumas pessoas vão falar o seguinte. Tudo bem, Daniel. Mas eu vi isso aí como uma forma um pouco complexa, para poder modelar esse objeto. Teria uma forma mais fácil de fazer isso? Sim, existem vários caminhos que podem ser adotados na modelagem. Cada artista, cada designer, faz da forma que bem entender. De acordo com o seu conhecimento. De acordo com as ferramentas disponíveis para ele. Então, neste caso, eu consigo fazer esse mesmo modelo através de um simples plane. Vou mostrar para vocês. Vamos colocar esse modelo aqui ao lado, para não excluir inicialmente. Eu vou criar aqui um plane. Na mesma largura aproximada desse modelo. Vamos criar aqui um plane. A esse plane, eu vou tirar aqui algumas divisões. Vou colocar algumas divisões. Então, veja que ele está sem nenhuma divisão. Sem nenhum segmento. Vou colocar aqui aproximadamente 24 segmentos. Ou 30, tanto faz. Vou colocar aqui 25 segmentos. Com esses 25 segmentos, eu vou aplicar um modificador Bands. O modificador Bands, ele vai torcer o nosso objeto. Então, notem que eu aumentei o ângulo, mas não aconteceu nada. Então, eu vou mudar aqui a direção. Na direção Z, vou marcar a direção Y. Não aconteceu uma alteração que eu gostaria. Vou marcar a direção X. Agora sim. Na direção X, eu vou colocar aqui 180 graus. Vejam que o 180 graus girou o meu objeto para baixo. Mas eu quero que ele gire para cima. Então, eu vou marcar menos 180 graus. Ok? Vamos converter esse objeto agora no Edit Poly. Ah, Daniel, mas tem como continuar com esse Bands alterado? Sim. É só adicionar aqui um modificador a esse objeto. Então, vamos lá no modificador. E vou adicionar o modificador Edit Poly. Notem que agora eu posso editar os polígonos do meu objeto. E a qualquer momento voltar no Bands também. Para poder alterar aqui as configurações. Por exemplo, posso voltar no Plane também e aumentar a largura. E assim por diante. A partir desse momento fica mais rápido. Eu vou voltar aqui para o Edit Poly. Como vocês podem ver que eu posso editar agora o meu objeto. E eu vou puxar aqui uma Edge neste objeto. Vou puxar essa Edge. Vou tentar deixar o objeto do mesmo tamanho que o anterior. Então, eu vou voltar aqui. Voltar ao lado desse outro objeto aqui da cena. Lembrando que nós iniciamos esse modelo através de um Plane. E vou puxar aqui essa Edge até determinada altura. Vou redividir essa Edge algumas vezes através do Connect. Então, veja que eu vou adicionar aqui várias conexões a esse objeto. Certo? Vou colocar aqui 45 aproximado. Esses números são aleatórios. Você pode colocar mais ou menos. Mais uma vez, nós vamos acessar o nosso painel de Modify List. Lista de modificadores. Vamos procurar o Modificador Twist. Então, temos aqui o Modificador Twist. E aqui nós vamos girar o nosso ângulo. Vocês recordam que lá no início eu falei sobre ângulo. Certo? O nosso objeto dá uma volta e meia. Qual é o valor de uma volta e meia? Seria 360 mais 180. Que dá 540. Então, 540. O valor total aqui do nosso ângulo. Nós temos já um objeto semelhante aqui na lateral. Mas observe um detalhe. Esse objeto, diferente do outro que nós criamos anteriormente. Ele tem essa concavidade aqui. Esse efeito concavou aqui na curva. E esse efeito não é muito semelhante ao modelo real. Para a gente poder corrigir isso. Nós temos que fazer algumas alterações simples. Então, a primeira delas é converter o nosso objeto em Edit Poly. Vamos liberar a base desse objeto. Então, vou selecionar a base. Vou dar um Detet. Para separar essa base do nosso objeto. Vamos dar um Detet aqui no nosso objeto. Ele está separado agora. Selecionamos um dos lados. Através do looping da Edge. Então, damos dois cliques. A partir das versões mais recentes do 3D Max. E eu vou criar aqui uma extrusão Backup. Então, vou pressionar o botão Shift. E vou criar aqui uma pequena extrusão para baixo. Notem que aqui criamos uma pequena base lateral. Certo? Vou excluir agora o restante desse objeto. Vejam que eu excluí o restante. Vou excluir aqui também. Não tem problema. E mais uma vez. Vou dar um looping no meu objeto. E vou fazer uma extrusão agora para o lado oposto. Para cima. Então, vou criar uma nova extrusão. E agora, para a gente poder finalizar. Vou fazer um looping mais uma vez. E vou deletar. Então, vejam que com alguns passos bem simples, bem rápidos. Nós criamos novamente o nosso objeto. Agora, basta girar ele 180 graus. Vamos girar aqui 180 graus exatos. E vou copiar esse objeto. Marcamos aqui como cópia. Posso marcar como instância? Pode. Mas como cópia aqui, neste momento, será melhor. Então, observem que o nosso objeto está praticamente pronto. E já temos a base aqui embaixo. A base configurada perfeitamente. Não da forma que nós configuramos anteriormente, que foi manual. Aqui a base já está pronta. Só que essa base, ela não condiz muito com o nosso resultado da referência. Essa base aqui, ela é bem aberta, como vocês podem ver. E essa base que nós temos aqui na cena, ela já está menor um pouco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o ângulo dessa base. Então, vejam aí que aumentamos um pouco o ângulo dela. Certo? Vou dar um distanciamento aqui dessa base. Deixar mais ou menos aqui. E agora, eu vou puxar aqui mais uma edge. Para a gente poder deixar ela bem reta. Eu vou puxar aqui mais essa edge. Vamos girar essa edge aqui também, um leve grau. Para que ela acompanhe o desenho aqui da nossa peça. Certo? E finalmente, vamos dar um itete. Vamos juntar essas peças. Então, vamos lá no nosso painel lateral. Deixa eu aumentar esse painel aqui para facilitar um pouco as coisas. Vamos dar um itete. Ok? Vou juntar esses dois pontinhos aqui através do collapse. Damos aqui um... Clicamos sobre o botão collapse. Do outro lado, fazemos a mesma coisa. Damos um itete. E um collapse. Para poder juntar os dois pontinhos. E finalmente, vamos dar aqui um bride. Então, para mim, poder unir o bride nessa peça aqui. É um pouco complicado. Porque ele não vai funcionar. Vejam que ele não acontece aqui neste caso. Então, por isso, nós vamos separar novamente essa peça. Vou dar aqui um cut. Um leve cut aqui na lateral. Vou excluir esse polígono. E agora sim o bride vai funcionar. Damos um bride aqui para poder fechar esse local. Mesmo procedimento aqui ao lado. Damos um novo cut. Vou selecionar a nossa ferramenta cut. Vamos recortar aqui. E eu vou tirar aqui essa parte. Vejam que ficou certinho aqui o pontinho de vertex. E damos um bride para poder unir essas duas partes. Agora, como vocês podem ver, vai faltar aqui algumas divisões. Essa área aqui está muito aberta. Então, para isso, eu vou selecionar o meu pontinho de vertex. Vou marcar a opção constraint edge. Para que ela acompanhe a nossa linha de edge. E vou subir esse pontinho de vertex até determinado ponto. Mesmo procedimento aqui abaixo. Vou subir um pouquinho. Da mesma forma, vamos fazer do outro lado. Vamos aproximar aqui os pontinhos de vertex. E eu posso criar mais algumas divisões aqui. Então, aqui, por exemplo, eu vou dar um ring. Nesse objeto, vou dar um connect aqui. Então, damos um connect com duas divisões. Ok. E vejam que o nosso objeto praticamente está pronto. Não se esqueçam de desmarcar a opção constraint edge. Caso contrário, suas edges vão começar a falhar aqui na hora de mover o objeto. Então, marcamos como none. E agora sim, temos o nosso objeto praticamente pronto. Vejam que as alterações agora são mínimas. Você pode voltar aqui só suavizar essa transição.